Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar, em desistir Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor Que te abraçam, mas no fundo quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que te exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando justo sofre, não é em vão A benção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Aleluia! É sobrenatural Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que te exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando justo sofre, não é em vão A benção está perto de você Milagre hoje vai acontecer Que tenho contigo é especial Do que teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural O que Deus preparou é bem maior Do que teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural